Salve o nome de Jesus Ó anjos, vos prostrai, ó anjos, vos prostrai O Filho do glorioso Deus Glória, 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 glória com glória Como há Ó ex-nolida geração O bom e eterno Pai O bom e eterno Pai O grande autor da salvação Com glória Glória, glória, glória Com glória, coroal Ó perdoados por Jesus Alegres adorai, alegres adorai O Deus de paz, o Deus de luz Com glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, com glória, coroal Ó raças, trevos e nações Ao rei divino Pai Ao rei divino Pai A quem quebrou os isminões Com glória, 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 glória Quattro, glória, glória, glória B O quebrou os is Harlem Com glória, glória, glória Com glória, glória, glória